Viu uma estrela tão alta Viu uma estrela tão fria Veio uma estrela luzindo Na minha vida vazia Era uma estrela tão alta Era uma estrela tão fria Era uma estrela sozinha Luzindo no fim do dia Por que da sua distância Para minha companhia Não baixava aquela estrela? Por que tão alta luzia? E ouvia na sombra flor Responder que eu se fazia Para dar uma esperança Mais triste ao fim do meu dia Viu uma estrela tão alta Viu uma estrela tão fria Viu uma estrela luzindo Na minha vida vazia Era uma estrela tão alta Era uma estrela tão fria Era uma estrela sozinha Luzindo no fim do dia Era uma estrela tão fria Ser capaz Como um rio que leva sozinho A canoa que se cansa De servir de caminho para a esperança E de levar do líquido a mágoa da moncha Como um rio que leva e lava Crescer para entregar na distância calada Um poder de canção Como um rio decifra o segredo do chão Se tento há de descer Reter o dom da força Sem deixar de seguir E até mesmo sumir Para subterrâneo Aprender a voltar E cumprir o seu curso Um ofício de amar Como um rio Aceitar Aceitar essas súbitas ondas Feitas de águas As sombras Que afloram A escondida verdade E nasce quando um mês Como um rio que nasce de outros Saber seguir Junto com outro centro Junto com outro centro Se formando E construir o encontro Com as águas Com as águas grandes Do oceano sem fim Mudar em movimento Mas sem deixar de ser O mesmo ser Que muda Como um rio Com as águas grandes A escondida Encontro Con as águas grandes Com as águas grandes O rochedo tem dureza, o curisco tem clarão É do mar a profundeza, a escureza é do carvão Toda vez que te procuro e você me diz que não A tristeza põe a mesa na palma da minha mão Onde nasce uma paixão, passa um rio de ilusão Passa de brincadeira, deixa de brincadeira Entra na brincadeira, a vida não vai passar em vão Natureza tem beleza, o azedo é do limão É do rio a correnteza, a leveza é do balão Toda vez que te perjuro e você me dá razão Passa um rio de incerteza dentro do meu coração Onde nasce uma paixão, passa um rio de ilusão Passa de brincadeira, deixa de brincadeira Entra na brincadeira, a vida não vai passar em vão Luncha de brincadeira. Onde nasce uma paixão, passa um rio de ilusão Passa um rio de caqui da licença ibtivão Since kita meetеть. Passa um rio de ilusão Passa um rio de Tribunal da minha mão É do rio de tentam da mic traders Passa um rio de cerrado, a gente tem gente tem gente tem gente tem gente Natureza tem beleza, o azedo é do limão É do rio a correnteza, a leveza do balão Toda vez que te perjuro e você me dá razão Passa um rio de incerteza dentro do meu coração Onde nasce uma paixão, passa um rio de ilusão Passa de brincadeira, deixa de brincadeira Entra na brincadeira, a vida não vai passar em vão Onde nasce uma paixão, passa um rio de ilusão Passa de brincadeira, deixa de brincadeira Entra na brincadeira, a vida não vai passar em vão Passa de brincadeira, deixa de brincadeira Passa de brincadeira, deixa de brincadeira Lento no luar lá fora, na noite lenta O vento agita, coisas que fazem sombra Passa de brincadeira, deixa de brincadeira Com camisas e flutuam Impalpável Passa de brincadeira, deixa de brincadeira Um acordo mudo com tudo Lento no luar lá fora, na noite lenta O vento agita, o vento agita Coisas que fazem sombra A mexer Não é talvez senão a roupa Que deixaram estendida Que deixaram estendida Que deixaram estendida no andar mais alto Mas a sombra em si não conhece camisas e flutuam Impalpável Impalpável Num acordo mudo com tudo 어�., ele finalmente Saiba O vento agita, deixa de brincadeira Lil資 Quem quer irá Não��고 Saudade, pouca e bobagem E ontem gastei a fita Da sua secretária eletrônica Só para ouvir sua voz na mensagem Não tô em casa, ligo assim que puder Desde aquele dia fiquei doente Disseram virose, que nada é overdose Isso sim, de amor frustrado, isso envenena Então eu dou um telefonema pra você que não está E cê diz que não está e que assim que puder Telefonema pra você que não está E cê diz que não está e que assim que puder Telefona Saudade, pouca e bobagem E ontem gastei a fita Da sua secretária eletrônica Só para ouvir sua voz na mensagem Não tô em casa, ligo assim que puder Não tô em casa, ligo assim que puder Não tô em casa, ligo assim que puder Que mentira Desde aquele dia fiquei doente Disseram virose, que nada é overdose Isso sim, de amor frustrado, isso envenena Então eu dou um telefonema pra você que não está E cê diz que não está e que assim que puder Telefonema pra você que não está E cê diz que não está e que assim que puder Telefona E do outro lado da linha Fico com febre e choro Me arraso toda E a sua voz continua calma Serena, eletrônica, cretina Você me liga quando chegar Que mentira Você me paga Isso sim Saudade é bobagem Saudade é pouca e bobagem Saudade é bobagem Saudade é pouca e 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 bobagem De repente do riso fez-se o pranto Silencioso e branco como a bruma E das bocas unidas fez-se a espuma E das mãos espalmadas fez-se o espanto De repente da calma fez-se o vento Que dos olhos desfez a última chama E da paixão fez-se o pressentimento E do momento imóvel fez-se o drama De repente, não mais que de repente Fez-se de triste o que se fez amante E de sozinho o que se fez contente Fez-se do amigo próximo distante Fez-se da vida uma aventura errante De repente, não mais que de repente Fez-se da vida uma aventura Minha cara vela Vai por outros mares, outras terras Eu sou marinheiro E revirei o mundo Pra descobrir o exílio No coração Pelos sete mares Enfrentei quimeras Mas não sei tomar as minhas peras Fui senhor em ti No rumo de outras índias Perdido nas lembras Da ilusão Minha cara vela Aprendi a ver estrelas Onde o céu andava escuro de paixão Tive uma sereia Que me alucinava Que me amava e socorria Nas batalhas contra o vento E a lua branca Refletida na água Naveguei por tantas nicaraguas Embarquei no sonho Perdi minha fragata Fiquei a ver navios Na imensidão Fiquei a ver navios 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 O ovo alho pesa sobre as tripas Até que o sol venga Aliviá-las do seu belo fardo Todas as manhãs Sinto meu coração pesado no peito Mas logo o seu olhar dissipa Minha tristeza Todas as manhãs O ovo alho pesa sobre as tripas Até que o sol venga Aliviá-las do seu belo fardo Todas as manhãs Sinto meu coração pesado no peito Mas logo o seu olhar dissipa Minha tristeza Minha tristeza Minha tristeza Minha tristeza Quando os teus olhos não te verem mais Lágrimas Pensa nos campos Que brilham Depois da chuva Ah 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 Quando os lindos O dia A desesperar Pensa No despertar De uma criança Quando os teus olhos Não tiverem mais Lágrimas Pensa nos campos Que brilham Depois da chuva Quando os lindos O dia Te exasperar Pensa no despertar De uma criança Pensa 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 Pena Pensa Amém. 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 Ah, se eu pudesse, mas não posso, não devo fazê-lo, isso não acontece. Amém. Acorda, vem ver a lua, que dorme na noite escura. Que fuge, tão bela e branca, derramando doçura, clara chama silente ardendo meu sonhar. Amém. 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 Amém.